Agora eu vou falar um pouco sobre o blues Pra começar, vou mostrar como se faz a escala de blues pelo braço nos 5 modelos É sempre bom você treinar os 5 modelos pelo braço pra você dominar toda a região da guitarra Agora o modelo número 2 Modelo número 3 Número 4 E o último, modelo número 5 Lembrando que todas essas escalas estão no tom de Mi Mi blues É isso aí Outra observação Na hora de tocar o blues Procure tocar sempre com o padrão shuffle O que é isso? Normalmente a gente toca as notas Sempre com essa pulsação Ou seja, dividindo o tempo em duas metades iguais Nas colcheias Agora, no blues Sempre a primeira colcheia Ela demora o dobro da segunda Ou seja, o padrão fica com uma levada mais ou menos assim Isso se chama padrão shuffle E isso que dá o swingado característico do blues Eu vou mostrar alguns exemplos de frases Para que vocês possam se inspirar na hora de tocar o blues Então vamos lá Eu vou começar com uma frase em sol menor blues Essa foi a primeira frase que eu aprendi de blues Ela começa assim Em velocidade Em velocidade Frase número 2 Agora em velocidade Frase número 3 Frase número 4 Frase número 5 Frase número 6 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 Frase número 10 Frase número 11 Frase número 12 Frase número 11 Acompanhamentos no bolso Acompanhamentos no bolso Esse foi o exemplo número 1 Que é um blues No estilo rock and roll Dos anos 50 e 60 Agora eu vou mostrar Um acompanhamento do baixo No estilo de buggy Ainda no bolso Acompanhamentos no bolso Acompanhamentos no bolso Acompanhamentos no bolso Acompanhamentos no bolso Agora eu vou mostrar o blues um pouco mais jazzístico. Primeiro eu vou mostrar a linha do baixo, que é o Walk & Bass, ou baixo caminhante, e depois eu toco os acordes da guitarra. Agora vamos aos acordes. A CIDADE NO BRASIL Turnarounds Eu vou mostrar agora alguns exemplos de turnarounds, ou seja, retornos harmônicos no final de cada chorus no blues. São muito característicos e típicos nesse tipo de música. O primeiro exemplo, na escala de Mi Blues, fica assim. Mais uma vez. Exemplo número 2 Mais uma vez. Exemplo número 3 Mais uma vez. Agora uma variação do exemplo número 3. Exemplo número 4. Exemplo número 5. Exemplo número 6. Exemplo número 6. Exemplo número 8. Exemplo número 9. Exemplo número 9. Mais uma vez. Exemplo número 6. 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 Exemplo número 10, com uma pequena variação. Mais uma vez. Espero que essas primeiras dicas tenham sido úteis para você. Procure ouvir bastante os outros músicos de blues, para que você possa pegar influências e desenvolver seu vocabulário de frases e de turnaround. Agora eu vou mostrar como se faz a guitarra rítmica no funk. O funk que eu estou falando aqui é aquele funk americano, de James Brown. Não o funk brasileiro. Então é o funk daquelas guitarras rítmicas, que influenciaram bandas como Red Hot Chili Peppers, Dave Matthews Band e outros. Para começar, eu vou ensinar o padrão, que é tocar com som 16 vezes para cada compasso, ou seja, 4 vezes em cada tempo. Ficaria mais ou menos assim, com o metrônomo. Repare que na guitarra eu posso tocar com a cutila ou com som. Basta que para isso eu aperte mais a corda ou afroche. No funk, os padrões rítmicos são sempre intercalando figuras de som com figuras de percussão. O primeiro exemplo, eu vou fazer som só na primeira batida de cada tempo e as outras três percutidas. Agora som só na terceira batida. Lembra até o reggae, né? Agora som na segunda batida, ou seja, na batida para cima. Som na quarta batida. Som na primeira e na segunda batida. Som na terceira e na quarta batida. Som na primeira e quarta batida. Repare que cada fórmula dessa, cada exemplo desse, ele cria um padrão rítmico. Agora o exemplo 10, que é notas, som na segunda e na terceira batida. Exemplo 11. Som na primeira e na terceira. Ou seja, som só nas batidas para baixo. Agora, o exemplo 12. Som só nas batidas para cima. Segunda e quarta. Esse aqui parece o Scar, né? O ritmo derivado do reggae, que ele é um pouquinho mais rápido. O exemplo 13. É som na primeira, segunda e terceira. Ou seja, nota percutida só na quarta. Agora, o 14. Som na primeira e segunda e quarta batidas. Exemplo 15. Som na primeira, terceira e quarta batida. Exemplo 16. Sons na segunda, terceira e quarta batida. Agora, eu vou mostrar para vocês as fórmulas. O que são as fórmulas? São combinações daqueles exemplos. Então, se você quiser criar qualquer ritmo, basta você pegar esses padrões que eu dei, os 16 padrões, e misturar. Aí você vai criar ritmos interessantes. Eu criei uma fórmulazinha aqui, número 1, misturando alguns padrões desses. Fórmula 1. Fórmula 2. Fórmula 3. Fórmula 4. Fórmula 5. Fórmula 6. Importante é sempre você manter o movimento da mão na hora dessas batidas, para baixo e para cima. Sempre. Isso que vai te ajudar a medir o tempo e na hora das batidas com som e nas batidas percutidas, fazer você ter mais swing. Fórmula 5. 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 Fórmula 5.